Gorette, doutor, o senhor é a favor de alguma suplementação, como exemplo a vitamina B12? Porque eu tentei suplementar e percebi que estava ficando mais ansiosa, uma impressão. Pode acontecer sim, tá, Gorette? Existe aí, gente, ter cuidado uma onda de estímulo à elevação da vitamina B12. Mas o organismo é um todo, né? Então, algumas pessoas relatam isso, que aumenta a suplementação de B12, acaba acelerando mais o organismo e aumentando a ansiedade, né? Então, evita essas suplementações que estão causando esses efeitos laterais para vocês mesmos, né? Porque, na verdade, o organismo precisa pensar nele como um todo. Não é só um indicador da vitamina B12. Precisa avaliar o exame de sangue, os seus exames como um todo. Não só um indicador específico, mas todos os indicadores, tá? Então, se está acelerando o seu corpo, melhor parar, melhor não suplementar. Marcos, sintomas de coração gelado, eletronormal, queimação no peito, pontadas lá do esquerdo. É o que a gente está falando aqui na live de hoje, né? Esse coração gelado é esse congelamento aí do organismo de ansiedade de trás. Tem pessoas que ficam mais aceleradas, outras que ficam congeladas. E um coração gelado... Mas que bom que o eletronormal, você tem a queimação no peito também, que é comum nas ansiedades, pontadas do lado esquerdo. Que parecem que são graves, mas não são. A boa notícia é essa, que realmente não é grave, né? E à medida que você trata com a psicoterapia, volta ao normal, tá? Gabriel, acordar desesperado e atordoado e ansiedade também? Com certeza, né? Ansiedade pode trazer você acordar super acelerado, super desesperado mesmo, porque ali você tem uma produção excessiva de hormônios e estresse, dependendo da sua vivência emocional, dos problemas que você está vivendo, você fica meio confuso, que é como ele continua aqui. Estava ansioso, fui dormir uma hora da manhã e na madrugada acordei assim, atordoado, meio confuso. As pessoas com ansiedade têm muita dificuldade em dormir cedo, né, gente? É importante caprichar no sono. O sono é um grande remédio para a maioria das doenças mentais, mas para a ansiedade principalmente. Então, você ter um bom sono é fundamental. No meu canal tem vídeo de higiene do sono, tem exercício para dormir melhor, né? Dá uma olhada lá, fazia um favor. Guilherme, no meu caso, meu peito é induído direto, mas já fui na emergência várias vezes, sempre o eletrocardiograma está ok. Nunca vem nenhum problema nos exames, o que me deixa preocupar é a dor no peito. Mas é isso mesmo, Guilherme, se a dor no peito é clássico da ansiedade, o sintoma clássico da ansiedade, porque as tensões musculares são muito grandes, o coração no peito está disparado, o pulmão também está pressionado, então você tem várias pressões no corpo mesmo. Isso é comum, e vai, esse sintoma vai dissipando, à medida que você vai tratando com a psicoterapia, que você vai se acalmando, você consegue lidar com seus conflitos emocionais, você consegue, pouco a pouco, aí se libertar dos seus medos, da sua sensação de fragilidade, né? E aí que, à medida que você faz o seu tratamento, você vai, pouco a pouco, voltando ao seu equilíbrio e o sintoma desaparece. Aqui no TikTok, doutor, já fiz eletro normal, deu normal, eu fico sentindo dor no peito, sensação de morte, coração acelerado, eu acabei de falar aqui a mesma coisa, e é isso mesmo, assim, essa sensação é da ansiedade mesmo, mas não é grave, parece que é grave, mas não é. Ainda mais quando a pessoa tem um ataque de pânico, que aí os sintomas são mais intensos, com uma curta duração e muito mais fortes, aí a pessoa fica mais assustada ainda. Mas nada disso é grave, à medida que você se acalma, você trata com a psicoterapia, volta ao normal. Doutor, é normal sentir falta de ar e sensação de desmaio na ansiedade? Sim, são sintomas clássicos na ansiedade, a falta de ar e a sensação de desmaio, com certeza são esses sintomas aí que as pessoas vivenciam e que assustam muito, mas não são graves, né? Pouco a pouco volta ao normal. Aqui no Instagram, doutor, síndrome do pânico, causa formigamento no coração, tórax, tipo queimação? Pode causar, né? A síndrome do pânico é um transtorno de saúde mental, onde você tem aí os sintomas da ansiedade muito mais intensos, durante um tempo prolongado. E é claro que pode dar formigamento, pode dar coração, queimação, disparar o coração, uma série de sintomas, sim. E que assustam mais uma vez, assustam muito, mas não são graves, porque à medida que você trata, que você vai se acalmando, esses sintomas vão desaparecendo gradativamente. Aqui no Instagram, a doce vida do interior. Faz sentido, em momentos de crise, começo a ver programas de roça, estrada de chão, natureza e ansiedade vão embora. Claro, né? Tudo que te aterra, tudo que te relaxa, tudo que te equilibra, meditações, andar na natureza, ver programas de natureza, de roça, de chão, que tudo te conecta com a natureza e faz com que o seu metabolismo desacelere e te ajuda a passar por essas crises também. Cada pessoa tem um jeito específico de lidar com isso. Essa é uma ótima ideia. Agora, eu preciso tratar as causas da ansiedade. Por que você está tão desesperada, né? Por que essas tensões estão acontecendo sempre, tanto? E à medida que você entende as causas e trata as causas, você vai se libertando gradativamente, tá? Vulgo, mesmo sabendo que são sintomas de ansiedade, é difícil não ter medo. Sinto despersonalização. Às vezes, parece que minha respiração está pouca. Não consigo não tirar o foco dos sintomas. Claro, porque é um processo gradativo, né? Pouco a pouco, você vai se sentindo mais seguro, mais segura, mais confiante. E aí, à medida que você sente mais segurança psicológica, os sintomas, você vai acalmando, os sintomas vão desaparecendo. É difícil, sim, porque você tem aí a confusão mental ocorrendo, que é um sintoma da ansiedade também. As áreas do cérebro reacionadas ao pensamento, à lógica, estão meio que desligadas. Então, tudo isso, ele faz... Você pode estar tratando todos esses sintomas mesmo. É difícil lidar mesmo, né? Não é fácil, não. Mas é possível estar curando e tratando, tá? Emily, língua com sensação que está queimada e o corpo pericando e coçando. É isso, é comum na ansiedade mesmo, essa sensação de queimação. A língua, ela pode ser muito afetada. As mucosas do corpo podem ser afetadas mesmo, né? Isso assusta bastante, mas não é grave. À medida que você trata, você volta ao normal, consequentemente, né? Camila, doutor, para ajudar a tratar essa dor da musculatura no tórax, além da terapia, quem pode ajudar um fisioterapeuta? Sim, né? Você fazer uma fisioterapia, mas com realmente alguém que vai te trazer uma massagem relaxante, exercícios mais relaxantes, para você, pouco a pouco, ter uma postura melhor, que vai tirar as tensões, que você vai dormir melhor. Então, tudo que você puder fazer em termos psicológicos e físicos, que te ajude, com certeza é bem-vindo e pode ajudar também. Mas o principal é a gente entender a causa, porque, de repente, você tem uma dor no peito, no braço, e você não entende que, às vezes, é uma tensão que você coloca. Você está trabalhando, você fica tenso aí, não percebeu. Vem uma preocupação, vem um pensamento, você está ali torcendo o corpo numa cadeira, e aí depois você fala, estou com uma dor no peito, não sei por quê. Porque você ficou torcendo ali durante muito tempo. Então, à medida que você tem esse autoconhecimento, esse trabalho de autopercepção melhorada, você vai, pouco a pouco, tratando e melhorando. Carol, doutor, com ansiedade alta no corpo, podem aparecer outros sintomas que jamais existiram antes? Como lutar contra isso? Quando tudo parece estar bem, algo novo surge e bagunça tudo. É, infelizmente isso acontece muito, né, Carol? Muito por quê? Quando você está com ansiedade, a produção excessiva de hormônios de estresse, cortisol e adrenalina, estão na corrente sanguínea. Você pensa, hormônios em excesso na corrente sanguínea, eles estão livres, circulando no corpo todo. Quando eles circulam no corpo todo, muitas vezes eles vão se localizar em pontos específicos da pessoa. Então, a pessoa, às vezes, tem um problema na visão, causar a doença...